A CIDADE NO BRASIL 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 Organizada por um consórcio Constituído por oito instituições De ensino superior de Angola Lideradas pelo ISPB Das quais Seis são membros da rede E duas instituições Em fase de adesão Refiro-me concretamente A essas duas instituições O ESPOCADO E os PAIS Sendo a primeira reunião A realizar-se fora de Portugal Graciosamente No ano em que a Cplp Celebra os 25 anos de existência E que Angola Acolherá-se meira Dos chefes de Estado E do governo Da Cplp A quarta reunião Interessada RACS Pretende dar continuidade A matriz multidimensional Observada nas três últimas reuniões Realizadas em Portugal Que vai desde ação política Académica A componente científica Pedagógica Social Sociocultural Empresarial Corporativa Até a institucional Interna de RACS Como um foco Da ciência da saúde Esta magna reunião Anual Pretende congregar A comunidade Dos seus membros Associados Afiliados Parceiros E convidados Numa grande ação De reflexão Debate e convívio Multinacional E multicultural Afirma-se Sobretudo Como um espaço Facilitador Da união De interesse Científico E académico Na afirmação Do conhecimento Na área da ciência De saúde Entre instituições Ao meu colega Mesa Para que faça A apresentação Do programa Concebido Para a quarta reunião Internacional da RACS Obrigado Tal como foi Referido pelo diretor Geral As reuniões RACS São reuniões Internacionais E que congregam No fundo As escolas De saúde Do mundo Lusófono Esta quarta reunião Que se realiza Em Angola E concretamente Na província De Benguela Ela tem uma matriz Organizacional Que no fundo É a que tem sido Seguida Pelas três primeiras reuniões Da RACS Mas que naturalmente Foi adaptada Ao contexto De Angola Ela decorrerá Entre os dias 25 e 27 De novembro Do ano presente 2021 Já como se disse Na província De Benguela Ela A quarta reunião Será realizada Num modelo Consorciado Tal como foi dito Nós ISPB Lideramos O consórcio Mas todas As instituições Angolanas Escolas Escolas superiores Que tenham Curso de saúde E que Livremente São membros Da RACS Ou pretendem Ser membros Da RACS São automaticamente Membros Deste consórcio Nacional Que se Digamos assim Colocou Aos ombros A grata tarefa De organizar De organizar a quarta Reunião Da RACS Esse modelo Organizacional Que eu referi É dividido Em três Comissões Nomeadamente A comissão Organizadora A comissão A comissão A comissão A comissão Científica Mas tem Dez Subcomissões Diversas Que cada Subcomissão Tem Já elaborado Um subprograma E esses Dez Subprogramas Prefazem O programa Geral Da quarta Reunião Da RACS As Reuniões Da RACS Decorrem Sempre Na base De um Cartaz gráfico Basicamente Consta Da lona Que faz As nossas Costas E no caso Presente Esse cartaz No fundo É um cartaz Identitário Das Reuniões Da RACS Ele é Composta Por elementos Soltos Como estão a ver Uma espécie De ondas O cartaz Tem uma espécie De ondas Estas ondas No fundo Significam Movimento E que elas No fundo Congregam Aquilo que é A filosofia Da RACS É a filosofia Da cooperação Internacional E no nosso Caso presente Esse cartaz Traz As cores As cores Do nosso Símbolo maior Do país Que é a bandeira Internacional Como se pode ver No cartaz Que consta Quer aqui Na mesa Como também No cartaz Que faz As nossas Costas As reuniões Da RACS Decorrem Sempre Na base De uma série De objetivos Eu vou Mencionar Alguns Não todos Por exemplo O primeiro Objetivo É promover O intercâmbio E o desenvolvimento Da cooperação Internacional No âmbito Do ensino Da investigação Do desenvolvimento E da inovação Em ciência e saúde No mundo lusófono Dinamizar e fortalecer As relações bilaterais E multilaterais Entre instituições De ensino superior E de investigação No âmbito Da ciência e saúde Contribuir Para a difusão Da produção científica Em ciência e saúde Através da partilha De conhecimentos Práticas e valores No âmbito Da prestação De serviços E cuidados De saúde Na geografia Internacional Lusófono E tantos Outros objetivos Que por enquanto Não 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 Convém mencionar Mas depois Podemos discutir Ao longo Da conferência De imprensa Para quem É dirigida A quarta reunião Da RACS Ou para quem São dirigidas As reuniões Internacionais Da RACS As reuniões Internacionais Da RACS Tem como destinatários Docentes Estudantes Investigadores E funcionários Não docentes De instituições De assuntos superior De saúde Da lusofonia Também É dirigida A dirigentes Representantes De instituições De assuntos superior E de centros De investigação De saúde Da lusofonia As ordens Profissionais Os profissionais De saúde E naturalmente Outros Outros interessados Para esta ocasião Que é a quarta reunião Há um conjunto De temas Gerais Que foram discutidos Ao nível Da comissão Organizadora E também Da comissão Científica E do programa Científico Vou destacar Os temas Que foram Eleitos Para a quarta reunião Internacional Da RACS Nomeadamente O ensino Das ciências De saúde Das ciências De tecnologia De saúde Nos países Lusófonos As experiências E práticas De saúde Durante a pandemia Da covid-19 A avaliação Da qualidade Nas instituições De assuntos superior Concurso de saúde Política de saúde Na lusofonia Competências De empregabilidade De formação Ao longo da vida No caso Da ciência de saúde Ciência Tecnologia E clínica Em saúde Na lusofonia A transversabilidade Da formação Em ciências Tecnologias De saúde Nos países Lusófonos A mobilidade Acadêmica Nos cursos Saúde Dos países Lusófonos A telesaúde E a telemedicina Desafio Para os países De língua portuguesa Inteligência artificial Aplicada A saúde A evolução Científica Ensino remoto Da ciência de saúde Partilha divisões Experiências Cuidados de saúde Mental Que efetividade Na lusofonia De nossos dias Então Achamos que são Temas Atuais E que No fundo Respondem A procura Científica De nossos dias E que Como se sabe Nos últimos 12 13 meses Tem sido Marcada Pela pandemia Da Covid-19 Vai daí A Covid-19 Ter um destaque Especial Nos temas Eleitos Para a 4ª reunião Internacional Da RACS Tal como mencionei Anteriormente Esse programa Tem uma matriz Organizacional Bem 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 Vincada As nossas Subcomissões São todas Elas Lideradas E as comissões São todas Lideradas Por quadros Nacionais Nomeadamente A comissão Organizadora Liderada Pelo professor Doutor Antero Nunguno Como foi referido A comissão Científica Liderada Pelo professor Doutor Albano Forreira Que é o reitor Da Universidade De Catevala Boila E nós Convidamos Para a comissão De honra Sua excelência O senhor Presidente da república O doutor João Manuel Gonçalves Lourenço E que Achamos que É um convite Todo ele Merecido No âmbito Do papel E da qualidade Que a RACS Tem estado A demonstrar No mundo Lusófilo As nossas 10 subcomissões Merecem ser Digamos assim Mencionadas Temos a comissão Para a gestão Do programa E protocolo Que é liderada Pela pessoa Que vos fala Temos a comissão Para o secretariado A comissão Para o secretário Da comissão Científico Da comissão E programa científico A comissão Executiva Para a logística A comissão Executiva Para a comunicação E marketing A comissão Executiva Para a ação Sociocultural Teremos Naturalmente Uma componente Sociocultural Bastante Vincada Na medida Em que Provavelmente Tenhamos Também Participantes Estrangeiros De forma Presencial E não só De forma Remota A comissão A comissão Executiva Para os núcleos Académicos Que é liderada Pela professora Doutor Já Cruz Que está aqui Presente A comissão Executiva Técnica A comissão Executiva Para a saúde E a comissão Executiva Para a segurança Tal como mencionei Nós já temos Um programa Geral Indicativo Que nasceu Dos subprogramas De cada uma Das subcomissões Hoje 30 de março Estamos a realizar Um dos eventos Essenciais Do programa Geral Que é A apresentação Pública Nacional Internacional Da 4ª reunião Internacional Da RACS E que Se prevê Uma atividade Que dê A entender A comunidade Nacional Internacional Sobretudo A comunidade Dos membros Da RACS Aquilo que se pretende Com a 4ª reunião Internacional Da RACS E que O evento De hoje Será seguido Por um evento Mais específico Que é o evento Da comissão Científica Que prevê No fundo Fazer o lançamento Da chamada Aos artigos Científicos Que no fundo É o coração É o core Das reuniões Da RACS E à medida Que o ano Força Desenrolando Serão Naturalmente Executadas Outras tarefas Que constam Do nosso Programa geral Até o limite Do início Da 4ª reunião Da RACS Que como referi Será o dia 25 De novembro Também já temos Elaborado Uma proposta De programa Um programa Chamemos É preliminar Em que Contém Por exemplo A sessão Solene De abertura Da 4ª reunião Da RACS Para o dia 25 de novembro Às 10 horas Da manhã E a sessão Solene De encerramento Da reunião Da RACS Que está marcada Para o dia 26 de novembro Às 16h45 E no meio Disto Decorrerão Atividades Algumas Isoladas Outras Em paralelo Desde por exemplo As feiras de saúde Como também A exposição E a apresentação De artigos científicos Mesas redondas E ascensivamente Quer de forma remota Como também De forma Presencial A estratégia Da RACS Diferentemente De alguma Filosofia De organização De eventos A que nós Estamos habituados A realizar em Angola A estratégia Da RACS É que Os eventos Da RACS Sejam Autossustentados Ou seja Eles têm que ter Uma componente De Digamos assim De custos De despesas E receitas Que Balanceia Que façam Um balanço Positivo No final Da atividade Ou no mínimo Que não tragam Prejuízos Para as instituições Organizadoras É por esta razão Que a participação Na RACS É uma participação Digamos assim Com Algum Custo Para As pessoas Que se dignarem Em concorrer Para a apresentação De artigos científicos Ou também Para a apresentação De 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 pósters Nas feiras De RACS Que serão Realizadas Em local próprio Que nós ainda estamos A fazer essa avaliação Ao nível de Benguel Tudo indica Que será No estádio No estádio Um BACS Tal como De resto Tenha decorrido Algumas feiras Aqui em Benguela Mas como disse São atividades No fundo Comparticipadas Financeiramente E então Nesse sentido Há um Há um Há um valor Inicial Que foi lançado Para a Comparticipação Dos 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 Candidatos Esses valores Andam Andam A volta Dos Dos Perdão Tem muito papel Mais ou menos Entre os 2.500 Quanzas Aos 15.000 Quanzas Para as entidades Que são membros Membros da RACS Mas isso Para quem Quem se inscrever Até o dia 30 de julho Deste ano Ou seja Até o dia 30 de julho É o deadline Para os membros Que pagariam Ou digamos A comparticipação Estaria à volta Deste número Mas para quem Em membro da RACS Inscrever-se Depois do dia 30 30 de julho Os valores Estariam Mais ou menos Num Espectro Entre os 4.000 Quanzas E os 25.000 Quanzas Mas para os Não membros A taxa É relativamente Mais alta Perdão Que iríamos Entre os 7.500 Quanzas Aos 25.000 Quanzas Para quem Se inscreve Até o dia 30 de julho E para quem Se inscrever Depois do dia 30 de julho A taxa Passaria Entre os 10.000 Quanzas Aos 30.000 Quanzas E é natural E é natural Que Esse valor Tem o seu Contravalor Para os Membros Da RACS Que não Sejam Nacionais E que Fariam O pagamento Naturalmente Por outras Vias Nomeadamente Através Da RACS Da RACS E do promotor E também Nacional Internacionalmente Para realizar Uma Quarta Reunião Internacional Da RACS Com A Competência E a honra Que Deve ser dedicada A esse tipo De atividades Sobretudo Num ano Tal como Referiu O diretor Geral Num ano Em que Angola Acolhe Também A reunião Da Cplp E toma A presidência Da Cplp No fundo Nós queremos Ao nosso nível Contribuir Positivamente Para essa Digamos Diplomacia Ao nível Da Lusofonia Mas no caso Particular É uma Diplomacia Ao nível Da Ciência De Saúde Que como Se sabe É um De ramos Fulcrais Da vida De qualquer Nação É um De ramos Fulcrais Da vida Do nosso País Muito obrigado Bom Na minha Intervenção Falava Precisamente Da missão Da RACS E Dizemos que A missão Da RACS Consiste Na promoção Em promover A formação E a cooperação Científica Na área Da agência Saúde Entre instituições De ensino superior E centros De investigação De países E comunidade Da língua Portuguesa Portanto Da lusofonia E como tal Para o cumprimento Do cabal Desta missão Havia necessidade E Um dos pilares Fundamentais É Precisamente O intercâmbio E o desenvolvimento Da cooperação Internacional Portanto A mobilidade Académica E institucional Ou seja A RACS Tem um programa Designado De motos Que permite A mobilidade Que é docente Como discente Dos membros Da RACS Também A promoção E a facilitação Das relações bilaterais Multilaterais Entre as IEs As diferentes instituições Que conformam Precisamente O mundo Da lusofonia No que diz respeito Ao ensino Da agência de saúde A difusão Internacional Da produção Científica É um outro elemento Importante É uma das Finalidade Que também Tem a RACS E a formação Ao longo da vida Portanto Estes elementos Todos São eles Que sustentam Dão peso Dão finalidade Aquilo que a RACS É Hoje A imagem Quando nós Estamos a falar Da objetiva Da cooperação Entre as IEs De facto Nós temos Tido Já De forma Palpável Algum intercâmbio Pena Pena é E esses programas E esses programas Estão suspensos Em cada uma Temos da RACS Podem Podem acessar O site da RACS E ali obterem toda a informação A produção científica É importante aqui também ressaltar o seguinte É que a RACS tem também dentro do seu programa Os núcleos académicos As instituições de ensino superior Que são associadas a RACS São membros de RACS Têm membros que conformam as diferentes áreas de saber da saúde E que são inseridos os núcleos académicos Esses núcleos não são entes passivos São ativos Eles realizam eventos E mais do que nunca Este ano Serão lançadas periodicamente Atividades mensais Um tema, por exemplo, a discutir Um tema a ser discutido Por um núcleo académico Por exemplo, pode falar Podia-se falar, por exemplo, da pandemia Do Covid Nesta fase E no mês seguinte Falaram de um problema qualquer Que tem a ver com diabetes Ou de um tema qualquer Do campo da saúde Portanto Há uma dinâmica bastante grande Daquilo que é feito É produzido Na rede académica O senhor O jornalista Perguntou Quantos membros tem a RACS A RACS Dizia exatamente Que até o momento Tem aproximadamente 43 instituições Aproximadamente 43 instituições A nível da lusofonia Mas que Estamos com um ascendente Bastante grande Nos próximos tempos O desafio É chegarmos A mais de 400 instituições Filiadas a RACS E estamos Estamos muito Muito próximos De conseguir Avanços grandes Passos Estão sendo dados Passos Bastante grandes Para aumentar O leque de instituições Que conformem a RACS Aqui em Angola Por enquanto Repara que Até a semana passada Eram apenas 7 instituições Já Associadas a RACS Mas Da semana passada Para cá Mais de 2 instituições Surgiram Me refiro O Expo Que administra Curso de análise Clínica Análise clínica Não É psicologia clínica Psicologia clínica Assim como O Espagia Em Luanda Que também mostrou Interesse Em associar-se A RACS E vamos crescer Temos tido Comunicação De muitas instituições Que ministram Cursos de saúde Em Angola E estão interessadas Em filiar-se A RACS Mas Devo dizer Que este interesse Não é apenas Caso de Angola Na lusofonia Estamos a falar Concretamente Do Do país Continente Estou a falar Do Brasil O Brasil Com muitas Mas muitas instituições E que Diariamente Quase Manifestam Interesse Também Em fazer parte Desta grande Desta grande Rete Já falei Um pouco Sobre a produção Científica Portanto Acho Passo sim De produção Científica Na RACS A produção Científica Como disse Ela É É Elevada A conhecimento Dos membros Por via Do boletim Da RACS E Da revista Revisalos Que é uma revista Científica Indexada Que também Nela Se pode Naturalmente Publicar Artigos Científicos Portanto A abertura E este É um dos propósitos É uma das finalidades Que tem precisamente A RACS É mesmo promover Precisamente A produção Científica Portanto Estão criadas Temos condições E esperamos Naturalmente Que as nossas instituições Os nossos investigadores Os nossos estudantes Os nossos docentes Ligados ao ramo de saúde Aproveitem Precisamente Este elemento Esta parte Que tem Esta componente Que tem a RACS Portanto Acho Para as respostas Não sei Se alguma coisa Não terá sido Desclarecida Mas Penso Ter dito O suficiente E ative oần Acha Instala O suficiente